Como deixar o seu jogador com dois boosters no eFootball 2025? Bom, primeiramente você tem que ter um jogador que tenha a possibilidade de ter dois boosters, obviamente. Bom, aqui basicamente a Konami te explica como funciona esse espaço de ímpedo do 2. Bom, deixa eu aproveitar e dar uma treinada no meu mestre aqui e deixar ele com nível máximo, né galera? Feito isso, vou aqui em criação de ímpedo. Agora chegou a vez, meu querido. Você tem duas opções, né? Você tem que juntar 100 ímpedos e você pode juntar eles vendendo os seus jogadores ou jogando ou você pode adicionar o ímpedo de forma aleatória. Aí, meu querido, pode cair que o mestre seja como goleiro, por exemplo, tá? Isso pode acontecer, mas você pode substituir, mas você também perde o ímpedo. Então, se você tiver 100 ímpedos, você pode escolher esses itens aí exclusivos pra você deixar o seu jogador ainda mais forte, beleza? Bom, vou escolher aqui de forma aleatória, gastar só um ímpedo, só uma moedinha, vamos lá. Criei um passe, olha só que bacana, dei sorte. Jogador, ponta direita e agora ele tem um passe pra fazer. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, é nóis, tamo junto! Tchau!